A nossa mesa hoje aqui no Congresso discutiu um pouco a visão que a juventude tem, as visões que a juventude tem hoje em dia sobre a questão da AIDS. E a gente contextualizou isso mostrando três momentos históricos. Uma pessoa que se infectou há 30 anos, uma pessoa que se infectou há cerca de 15 anos e um jovem que recentemente se infectou. E a gente mostrou como tem mudado e o que não mudou na relação que o jovem tem com essa fase, na relação que o jovem tem com o diagnóstico, na relação que o jovem tem com a perspectiva de vida depois de um diagnóstico de HIV há 30 anos, há 15 anos e hoje em dia. Então nesse sentido a gente trouxe uma discussão bastante atual, bastante bacana e acho que a gente pode comparar momentos históricos distintos. Bom, então esse foi o debate à mesa hoje. E eu acho que nesse momento, acho que essa é uma discussão fundamental porque a gente sabe que a questão do diagnóstico, do tratamento e da possibilidade de adesão a esse tratamento, aderência a esse tratamento são fundamentais. A gente sabe que quanto antes for feito o diagnóstico, quanto for antes iniciado o tratamento, melhor para a pessoa e melhor também do ponto de vista da prevenção. Então acho que é fundamental essa questão do acesso e da possibilidade de tratamento para todas as pessoas que são seropositivas. É isso aí.